Beleza, pessoal? Eu tô gravando esse vídeo aqui pra falar do sistema de membros do canal, né, ou clubes do YouTube. Recentemente, eu abri essas assinaturas e eu queria falar um pouquinho sobre o que é, que benefícios vêm e também a ideia, né, por trás, né. Basicamente, é uma forma de você ajudar financeiramente o canal todo mês. Então, são valores mensais e eu pensei nesses benefícios também como uma forma de não lesar ninguém que tá acompanhando conteúdo gratuito. Então, não vou limitar grupo de WhatsApp, não vou mexer em grupo de Facebook também. Os descontatos de comunicação comigo também, né, meu número de WhatsApp que o pessoal tem, Facebook, tudinho vai tá aberto. Então, você pode me mandar mensagem, não tem problema, mas, ah, eu vejo gratuitamente o conteúdo, eu gosto, eu quero ajudar financeiramente. Aí entra a questão dos membros do canal, mas também, né, se você não quer fazer uma assinatura mensal, também tem um superchat nas transmissões ao vivo. Mas, sobre os membros mesmo, que eu criei até a pedido aí do Sotonami, né, um inscrito do canal que sempre dá um apoio bem bacana, esses membros vão ser dois planos, né, um de R$2,99, que é o cultuador de waifus, e o outro que é R$7,99, ou seja, R$8,00, que seria o mestre das waifus. No primeiro plano, você tem acesso aos selos do canal, eu fiz até seis meses, mas eu pretendo fazer selos de um ano e também de dois anos. E eu quero até a sugestão de vocês de quais waifus a gente coloca nos nossos selos, porque os selos que estão lá, tem lá a Hélice, tem a Toca, tem a Tatsumaki, e também tem a Shika lá do Kaguya-sama. Então, surgiram as duas últimas aí pra gente colocar nos selos também. E além disso, quem faz esse primeiro plano também tem acesso aos emojis. Atualmente, são quatro emojis pra você usar ali no chat, mas, né, conforme os membros forem aumentando, eu vou adicionando emojis também e vocês vão poder sugerir ali, né, quem entrar como membro no canal. E, né, por último, tem o mestre das waifus, né, que é o plano de R$7,99 ou R$8,00, que já vai, né, dar acesso à menção no final dos vídeos. Além, né, dos selos, além dos emojis, eu vou mencionar o seu nome no final. Na tela lá de obrigado que eu coloco no canal, eu vou colocar o nome dos apoiadores a partir desse vídeo aqui. Então, agradeço aí, já temos um membro que é o Sutonami, e o nome do Sutonami vai aparecer no final aí dos vídeos. Então, muito obrigado, e claro, ah, não posso contribuir. Você que já me ajuda compartilhando, falando pros amigos, simplesmente dando like, de qualquer forma, você já tá contribuindo bastante aqui no canal, e se eu produzo conteúdo hoje, né, que eu não recebo muito do YouTube, é pouquíssima coisa mesmo, é por conta de vocês, é para a dedicação de trazer as notícias de Jogos Orientais para vocês. Então, só uma explicação rápida aí sobre os planos do canal e tal. E, assim, não fiz três planos porque eu não pensei em um terceiro benefício que não lesasse a galera. Eu pensei em fazer, por exemplo, sugestão de lives, alguma coisa mais sugestiva, mas, no geral, eu acho que é segregar muito o canal, e não é essa a minha intenção. Eu quero que o inscrito que apareça aqui, ele sinta que ele tem voz, que ele tá sendo ouvido em relação ao que eu produzo aqui no canal, né. Se eu criei o canal, foi muito para interagir com vocês. Então, é isso, gente. Brigadão. Obrigado para quem vai se filiar também, e quem não pode se filiar, obrigado por acompanhar o canal. Então, é isso. Abração e até mais, pessoal. Falou! . 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho